E sim, mais uma aula Círculo Produtos aqui na nossa casa, que é o Armarinho São José. Sejam todas bem-vindas! Eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê, parceira da Círculo, e na aula de hoje trago pra vocês essa pochete, que também pode ser uma bolsa, sim, muito, muito fácil de confeccionar. E eu tenho certeza que vocês vão fazer a sua, irão fazer a sua, hoje! Hoje! Hoje vocês ficam com uma dessa pronta. Eu utilizei o Náutico Poli, que é um dos lançamentos da Círculo pra esse ano de 2024, um lançamento que eu tenho que confessar, que eu adorei, porque foi incrível, gente! Ele é muito gostoso de trabalhar, muito gostoso de tecer. Não tem aquele brilho do Náutico, vamos dizer, seu Náutico normal, sem ser o Náutico brilho, que o Náutico normal tem ali em sua composição. Ele tem um brilho, né? É um fio que tem essa característica. O Poli, ele não tem, mas não deixa de ser tão bonito quanto o Náutico Poli realmente inovou, e eu achei isso muito, muito legal. Eu tô procurando a live aqui pra entrar no Ao Vivo com vocês, mas pra variar não aparece. Deixa eu ver se o áudio tá ok. Tá ok? Então, bora lá! Então, ele é muito fácil de confeccionar. Eu vou pesar pra vocês, porque eu já usei o novelo aberto. Eu já tinha feito uma bolsa com esse fio, e aí, o que sobrou, eu fiz esse daqui. Então, nós vamos ver todas as medidas, todos os tamanhos, o peso, a gramatura, quanto que usou. Eu ainda sobrou fio, ó. Eu usei desse conezinho aqui, e ainda sobrou um fio. Então, fiz duas bolsas com essa peça. Um fio que tem 182 metros, então, é muito rendimento pra confeccionar. Então, já vou pegar a bolsa e mostrar pra vocês. Então, um novelo do Poli. Pri, eu posso usar barroco? Pode. Posso usar amigurumi? Pode. Posso usar o fio de malha? Pode. Posso usar, o que mais, gente? Barroco, duna, amigurumi? Vocês podem usar o fio que vocês quiserem. Tem que tomar cuidado apenas, porque alguns fios, como o fio de malha, por exemplo, na peça que a gente vai fazer, ele pode dar uma embabadada. Mas isso se refere mais, não ao fio, mas sim à tensão de ponta e agulha que nós estamos utilizando, do que necessariamente tem a ver com o fio, esse embabadar, tá? Então, vocês podem usar outros meninos. Meninos. Eu falei alguma coisa, meninas, aqui, o comentário tá pegando, né? Então, não pode olhar os comentários. Vocês podem usar qualquer fio pra confeccionar a sua. Lembrando, eu vou fazer uma amostra aqui com vocês. Então, não vou fazer o tamanho original dessa bolsa, mas vocês vão aprender nessa amostra como fazer pra qualquer tamanho. Lembrando que aqui é um tamanho de pochete, mas vocês podem fazer maior e até fazer uma bolsa. Essa bolsa, bolsa grande mesmo, pra carregar um monte de coisa. Enquanto vocês preparam os fios e os materiais pra tecer junto comigo, eu vou falar um oi pras meninas que já estão na live, começando com a Rose. Eu falo oi, meu velho, você te chamava, né? Então, começando com a Rose. Oi, Rose. Rose Afonso, tudo bom? Boa tarde. A Maura sempre tá aí. Márcia também por aí, a Silvana Abadio, Maricota. Temos aqui a Mari Luce e a Claudete Fagundes, que é lá de Garanhuns, Pernambuco. Meu filho está em Recife, gente. Vai ficar até quinta-feira em Recife e depois vai pro Maranhão. Meu filho não está assistindo essa aula. Então, se tiver também, beijo grande. Já estamos com saudades. Aí, falou Garanhuns, lembrei. E a Zélia, sempre por aqui também, a Zélia de Brasília, Distrito Federal. Bom, vou virar a câmera pra já iniciarmos o tutorial e vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Oi, Sônia, tudo bom? Boa tarde, bem-vinda. E vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Agulha. A agulha que eu vou utilizar é a agulha número 5. Foi 5 ou foi a 6 que eu trabalhei agora? A 6 ou a 5. Gente, pagou agora. Eu tô tentando lembrar, mas pagou. Mas eu utilizei a 5 ou a 6 pra fazer essa peça. Então, lembrando que a agulha indicada é aquela que você tá mais acostumado a trabalhar com o fio que você vai utilizar aí pra fazer a sua amostra. Então, a sua amostra ou a sua peça vai, né? A agulha vai de acordo com o seu fio. Boa tarde, Miriam. Tudo bom, Miriam? A Paula Neves, Cleide, a Gleide também sempre por aqui, Sandra, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro e Rosilma, de Guarulhos, São Paulo. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo e está ventando. O friozinho está começando aqui de novo. Mas o inverno está no final, né, gente? Não tem jeito, tá? Bem-vinda a primavera já. Bora lá, então, virar a câmera? Bora lá virar a câmera, que daí eu já mostro a pochete pra vocês. Eu coloquei essa alça aqui, que é a alça de chevron da Círculo, que é assim, né? Aplique e usa. É basicamente isso. Prendeu, tá pronta, ó. Você pode usar assim. Pode usar na transversal, como eu coloquei na maniquim, ó. Ela fica aqui um pouquinho mais para baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Ótimo. Não coloquei ainda os fechos aqui pra fechar, porque é uma coisa que eu quero falar junto com vocês ao final da live. Então, tá aqui, ó. E aí, a alça, como vocês sabem, é uma alça que tem regulagem. Então, se vocês quiserem deixar mais pra baixo, vocês podem deixar, ó. Pra melhor conforto aí de vocês. Ou vocês podem fazer também, confeccionar a alça de vocês, sem problema nenhum. Vocês podem fazer também. Em tecido, em crochê, pode usar com terminais ou já com mosquetões. Você também pode comprar e confeccionar a sua alça aí. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá bom? Então, lembrando, a alça é bem de quem vai fazer. Então, vou virar a câmera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ana Berger, tudo bom? Miriam Figueiredo, Niterói, Rio de Janeiro. Silma, já falei oi pra você? A Juliana, Ju, não chegou atrasada. Tá começando agora. E a Ingrid também sempre tá por aqui, gente. Então, bora lá? Vou virar e a gente já inicia, então. Com licença. Aqui tem toda... Quem me acompanha... Até saiu o celular. Quem me acompanha sabe que aqui, gente, não tem jeito. Aqui eu tenho que trabalhar assim mesmo. Mas eu tô aqui, tá? Só a câmera que não virou pronto. Já virou aqui. Vocês podem ver a baguncinha nossa de todo dia. E atire a primeira pedra com a artesã. Não tem essa baguncinha em casa. Aí eu quero ver. Agora eu quero ver, porque todas têm essa baguncinha dentro de casa. Não tem jeito. Então, bora lá. Deixa eu só ver aqui. Por que que ele tá fazendo assim e tá mais deitadinho? Deixa eu pôr um pouquinho pra cima. E pronto. Agora tá aí, ó. Bem bonita. Já vou pegar aqui a balança. Deixa eu ver se eu estou com a fita métrica aqui. Porque minha fita métrica, ela vive sumindo. Eu acho que eu tenho, sem brincadeira, umas quatro fitas métricas. E eu não acho nenhuma, gente. Eu posso ter dez e eu vou perder as dez. É incrível isso. Peraí que eu vou pegar uma ali. Que eu sei onde tem uma. A que essa daqui, os gatos mastigaram. E aí, quando o gato mastiga, vocês já sabem, né? Não tem jeito. Bom, enquanto vocês estão olhando aí a pochete com o fio náutico pole... Deixa eu falar um pouquinho sobre o pole aqui pra vocês. Por quê? Porque eu não tenho rótulo deles, gente. Eu não tenho rótulo. Tá? Então, eu tô aqui com duas cores do pole. Essa daqui foi a que eu utilizei. Essa aqui é a que eu vou utilizar com vocês no ao vivo aqui. Por uma questão de visualização. Mas, claro, é um pouquinho melhor do que a escura, tá? O náutico pole, ele tem... É de espessura de cinco milímetros. Então, tá aqui a minha colinha, ó. Né? É de espessura de cinco milímetros. Ele tem quinhentos gramas, o tex de dois mil oitocentos e doze vírgula um. E é um cone com cento e oitenta e dois metros. Ele tem vinte e oito cores. E a sua diferença, né? A diferença dele é que ele é cem por cento poliéster. Então, ele é mais leve. Ele é mais leve pra tecer. Ele é mais leve pra você trabalhar. Ele desliza melhor na agulha. E o diferencial dele é que ele também não desbota. E essas cores aqui são as setenta, oitenta e sete, bombom, quatro, um, três, um, dark cheddar, tá? Então, são essas as informações do pole. Um fio cem por cento poliéster, tá? Eu não sei quanto... Eu não vou pesar, porque é o seguinte. Na balança, vai dar o peso desse... Do cone. E aí, eu não sei... Eu não tenho nenhum vazio aqui pra pesar ele, pra poder pesar o que sobrou aqui, tá? Mas nós vamos pesar a bolsa. Só que pra isso, eu vou tirar a alça. Porque nós só queremos saber o quanto foi gasto em gramatura pela... Pelo fio, tá? A Cleo tá aí também. A Paula comentou que a fita métrica dela também some. A maricota não tem jeito. É linha pra todo lado. Elas correm da gente. Corre, menina. Meu Deus do meu marido fica doido. Alguém, por favor, comenta. O marido de vocês também fica doido com a bagunça? Porque o meu fica doido. A Ju falou que a bagunça dela já tá na cozinha. Oi, Jacui. Tudo bom? Boa tarde. Bem-vinda. Barroco, você pode utilizar o número seis, maricota. Mas o quatro também fica bom. O oito fica excelente. E o dez também fica muito bom. Por quê? O que que acontece? Nós queremos um trabalho que seja rápido. Nós queremos um trabalho que você confeccione de forma rápida. Então, fios mais grossos são o ideal, tá? Fios mais finos, você vai demorar um pouco mais pra confeccionar o trabalho. Mas vocês podem usar qualquer um. Ah, a Ju falando já sabe de quem é. Essa bolsa, a Maura. Ah, que legal. Adoro essa alça. Vou adorar usar. Ui, ui. Ingrid Hadler de Floripa. Boa tarde, Jacui. Tudo bom? Bem-vinda. Val Liceia, tudo bom? Boa tarde. E a Paula, né? Comentei aqui que ela falou que a métrica dela também some. Pois é. Meninas, vamos lá. Tô aqui com a balança. Zerando aqui pra vocês verem. Coloquei a peça aqui. Deu. Eu não tô enxergando. 150 gramas. 150 gramas de fio. Não é possível ter 150 aqui, gente. Porque eu já usei esse cone numa outra bolsa. E eu fiz como se fosse dois suplás, sabe? 150 gramas, tá? A minha balança tá muito errada. Deixa eu ver. Zerando, zerando. Vai, filho. Vamos pesar. 150 gramas, gente. Então, na outra eu gastei, sei lá, 20 gramas. E nessa daqui eu gastei, não sei. Né? No que sobrou aqui deve ter 10 gramas aqui, então. Porque não é possível. Mas, então, tá. Medidas que temos aqui pra essa bolsa. Vou passar essas informações logo no início. Depois, no final, a gente recapitula de novo. Oi, Cris. Tudo bom? Boa tarde. Bem-vinda. A Marilu se comentou que o quarto é cheio de lãs e barbantes. Uau! A largura dela ficou com 23 centímetros. Aqui, o que nós vamos usar da bolsa, né? Que é essa parte interna. 11 centímetros. E só nesse movimento vocês já sabem, tenho certeza, já sabem como fazer essa bolsa aqui. Pois é, Jacuí, ninguém vê, né? Ninguém vê. Boa tarde, Cris. E a Zilda falou a primeira vez na live. Bem-vinda. Espero que goste. E ela ama crochê. Todas nós. Falando nisso, feliz dia do crochê, né, gente? Com quem eu não estive presente essa semana. Feliz dia do crochê pra todas vocês. Vocês vão arrasar. Tenho certeza que vocês arrasam muito nessa técnica que eu amo demais. Porque é uma técnica extremamente abrangente. O crochê é muito abrangente. Você faz bolsa, você faz cordão, você faz laço, você faz fita, você faz scrunchie, você faz um monte de coisa. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa, tá? Rapidão aqui. Sobre o póli. Isso aqui são percepções minhas, tá? Um segundinho, porque eu esqueci uma coisa muito importante. Aguenta aí. Aguenta aí. E eu esqueci uma coisa, que é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui um trem pra vocês. Tudo isso faz parte da aula, tá, gente? A gente tá aqui conversando e tal, mas tudo isso faz parte da aula. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o seguinte, tá? O fio póli, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó. Ele desmancha muito fácil, tá? Muito fácil. Aí, o pessoal de casa vai falar assim, vou queimar. Vou mostrar pra vocês aqui. O vou queimar. Ele queima, tá, gente? Ó. Ele queima. Bonitinho, tá? Mas, na hora do acabamento, que vocês forem fazer o acabamento, ou seja, que vocês forem dar um fim naqueles fios pra arremates. Só o isqueiro não é suficiente. Então, Pri, o que que você indica? Eu indico cola universal pra trabalhar com essa peça, pra colar essa peça. Só que a cola universal esbranquice, então, ele aparenta mais. Mas, o que eu mais indico pra vocês, no caso, pra dar arremate nessa peça, é essa aqui, ó. Adesiva instantânea, que eu uso em média viscosidade, tá? Esse aqui, é certeza. Vocês vão colar, não vai soltar. Pode ficar sossegado. E aí, depois que vocês cortarem o fio, vai sobrar aquela, né? Vocês dão uma no isqueiro aqui. Mas, pelo que eu usei do pole, pra acabamento e finalização, arremate da peça, eu aconselho vocês terem adesiva instantânea, tá bom? É isso que eu aconselho vocês. Feliz dia das crocheteiras. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Obrigada, graça. Com certeza, Zilda. Vamos iniciar agora, de fato, o passo a passo. Eu vou fazer aqui com a agulha 6, mas eu não lembro se eu fiz com a 5 ou com a 6. Mas, eu acho que foi a 6. Foi a 6. Foi a 6 que tá no mesmo tom da bolsa. Foi a 6. Agora, eu lembrei, foi a 6. Então, agulha 6 e vamos iniciar. Vou tirar o zoom, que não preciso de tanto. E bora lá. Nós vamos fazer um anel mágico. Lembrando, a cor da pochete é uma, essa aqui que eu tô usando é outra. Essa aqui é só pra demonstração, por uma questão de visualização, que é melhor pra vocês visualizarem. Anel mágico. Anel mágico. Ó, anel mágico. Tirou. Vocês vão subir agora duas correntinhas da altura. Então, uma e duas. Dentro do anel aqui, vamos colocar um ponto alto. Faça duas correntinhas de espaço. Melhorar aqui um pouquinho o zoom. Dá pra fazer com outro tipo de fio, sim, Cris. Então, ok. Subimos duas correntinhas. Fizemos um ponto alto, duas correntinhas de separação. Laçou, faça dois pontos altos. Mais duas correntinhas de separação. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Nós precisamos ter, ao total, seis espaços aqui. Eu tenho um, dois, três. Então, farei o quarto agora. Mais dois pontos altos. Quinta separação e mais dois pontos altos. Aqui, eu posso fechar um pouquinho, porque o meu fio já tá acabando. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Cinco espaços. Finalizo com o sexto aqui, com duas correntinhas. Pode aqui... Fechar o círculo mágico. E prender aqui nas duas correntinhas que vocês fizeram. Eu sei que as pessoas são muito habituadas a fazer as coisas sempre do jeito que aprenderam. E eu não tô falando que tá errado, tá? Só que eu vou mostrar uma forma diferente de fazer isso daqui. Quem quiser, pode utilizar. Se não, pode fazer no método tradicional. Qual que é o método tradicional? Colocar aqui nas duas correntinhas. Fazer um baixíssimo, subir duas. E no próximo ponto, fazer um ponto alto. Eu vou fazer um pouquinho diferente esse início de carreira, tá bom? Tá na hora, Ana? Estamos começando. Então, pra iniciar a nova carreira, como é que eu vou fazer nessas duas correntinhas? Eu coloco aqui e faço um baixo. Tá vendo? Um baixo. Nessa alcinha da frente aqui, ó. Tá vendo que ele tem essa alcinha da frente? Eu deslizo a agulha por dentro dessa alcinha, puxo mais uma laçada, trago pra cima, laço e tiro dois. Ó. Tenho aqui como se fosse um ponto alto, tá vendo? Só que conforme nós vamos tecendo, esse ponto ele deita. Então, talvez em algumas carreiras, a gente não consiga perceber mais ele. Quem quiser, pode usar algum marcador ou um fio de outra cor, pra vocês saberem que aqui é o início da sua carreira, tá bom? Vou repetir aqui, então, o início da carreira que eu vou utilizar nesse projeto. Porém, se você quiser fazer no método tradicional, que é colocar aqui, fazer o ponto baixíssimo, subir duas, ponto alto no seguinte, pode fazer, tá? O método que eu vou ensinar agora é o seguinte. Coloca a agulha, puxa uma laçada segura, laça e faz um baixo. Vem com essa alcinha aqui, ó, nessa perninha do ponto baixo, desliza a agulha por dentro, puxa uma laçada atrás pra cima, laça e tira os dois. Perfeito. No próximo ponto, seguindo agora com o tutorial, será um ponto alto. No centro, você sempre vai trabalhar um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Lembrando que aqui embaixo, na primeira carreira, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, ó, um, dois, três, quatro, cinco, calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos, não é três, são dois pontos altos. E como são dois pontos altos, sempre nessas quinas, nós vamos trabalhar também dois pontos altos separados por duas correntinhas. Laça o fio, ponto alto sobre ponto alto. Quina, dois pontos altos, só que você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Fazendo aqui, ó, mais uma quina. Segue com ponto sobre ponto. Um, peraí que eu vou soltar o fio. Então, aqui eu faço mais um ponto alto sobre ponto alto. E aqui, aonde é a quina, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Ó, vou soltar o fio aqui pra não cortar a explicação. Então, que acaba cortando, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer nessa carreira, tá? Na verdade, em todas. Ponto alto sobre ponto alto. E aonde é a quina, vocês vão fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Seguimos aqui, então. Repararam que eu estou segurando de uma forma diferente do que a convencional? Vocês repararam nisso? Que eu seguro assim, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Eu seguro assim, ó. E vou trabalhando. O que que acontece? Dessa forma que eu seguro aqui, como esse é um fio mais pesado e eu estou com uma agulha mais grossa, eu canso mais a minha mão. Então, eu vou cansar mais rápido. O que que eu... Tá errado? Não, não tá errado. Eu estou falando sobre a questão de tornar o trabalho... O trabalho acaba se tornando cansativo. Então, o que que eu faço? Se eu seguro assim, porque aqui é leveza. Aqui eu seguro de forma leve. Aqui é quando eu preciso de um pouquinho mais. Não é força. Mas é mais... É... Como é que fala? Firmeza. E aqui, ó. Ponto. Chegando no último bloco do... Do seis da carreira anterior. E aqui temos, então, um espaço. E nesse espaço, que é o último espaço, nós trabalhamos um ponto alto, duas correntinhas... E mais um ponto alto no mesmo espaço. Só que aqui, eu já cheguei no início do meu trabalho. Pri, você não marcou. Como que você sabe? Eu sei, ó. Ele dá uma diferença. Lembra que eu falei que parece que não é? Ó. Como se fosse o espiral? Então, o que que acontece aqui? Aqui eu não deixo cicatriz no meu trabalho. Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho que ou marcar com algum marcador, pra saber que aqui é o início do trabalho. Ou colocar um fio. Só que aqui, eu já sei. Visualmente, eu já sei, ó. Tá estranho, tá vendo? Tá estranho? Então, se vocês quiserem ir na dúvida, ou vocês podem começar com o método tradicional. Na próxima carreira, eu vou fazer o tradicional. Que daí, vocês já conseguem ver melhor. Ó. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. E aí, o que que eu vou fazer nessa carreira agora? Exatamente o que eu fiz na carreira anterior. Pra cada ponto alto, um ponto alto. No espaço, sempre um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto. Aonde é ponto alto, eu faço ponto alto. Inclusive, nesse primeiríssimo aqui. Porque, às vezes, dá a impressão que, por a gente ter feito esse aqui, não precisa trabalhar aqui. Mas, tem que trabalhar, tá? E aí, vocês vão seguir agora. Ó. Vou soltar aqui o fio de novo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Aproveitem agora, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém comentou aqui. Ah, Ana. Então, fica mais firme e dá conforto pra fazer esse modo de segurar a agulha? Assim, Ana, quando a gente trabalha fio de malha, fio náutico, um barroco 8, um barroco 10. Quando você segura assim, você trabalha com mais firmeza na condução da agulha, tá? Quando a gente trabalha daquele outro jeito, que é segurando assim, você consegue trabalhar. Só que, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque... Ó. Assim, quando eu seguro assim, olha o quanto que eu mexo essa mão aqui, ó. Ó. Ó o quanto que eu mexo essa mão, tá vendo? Ó. O que que acontece nessa hora, que eu tô mexendo a mão desse jeito? Começa a doer aqui, ó. E aí, não é legal. Quando você segura desse jeito aqui, você não mexe tanto a mão, ó. Sem contar que a posição dos seus dedos, dos outros dedos que você não usa, ó. Quando eu trabalho assim, meus dedos, eles estão aqui soltos, ó. Na mão, né? Todos eles estão na agulha, ó. Todos eles estão na agulha. Só que eles não têm firmeza, eles não têm apoio. Quando eu seguro assim, ó, o jeito que eu tô segurando, né? Que eu seguro no cabo assim. Então, eu tenho mais firmeza pra trabalhar. E não giro tanto a mão. Então, não dói tanto trabalhar com fios mais pesados. Principalmente, também, quando a agulha, ela acaba sendo mais grossa, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês aí, de segurar a agulha. E como a Maura comentou aí mais pra baixo, que eu só vi um pedacinho do comentário dela, né? Que ela colocou aqui. Sempre digo às minhas alunas, não existe o modo certo ou errado de pegar na agulha. Existe o que é confortável pra elas. Exatamente. Tá? Mas tem essa técnica aqui, de quando a gente trabalha fios mais finos. Amigurumi, Charme, Anne, Cléa Duplo. Você pode segurar aqui tranquilamente. Porque pra esses fios, você duna. Você não precisa de firmeza. Você precisa até de delicadeza. Até pra você ter mais precisão. Aqui, quando você segura dessa forma, ou com fios mais grossos, você precisa de força, às vezes. E também de firmeza. Então, quando você segura assim, você tem esse apoio que você precisa, tá? Obrigada, Andréia. Boa tarde, Nilda, Miriam. Depois já vai ficar gravada, Miriam. E você consegue assistir. Já salva aí. Compartilha no seu perfil, pra você conseguir achar de forma mais fácil. Maria Lúcia, estou fazendo uma pochete. Soltar o fio aqui, novamente. A Zilda, comentou se esse fio é só pra bolsas. Zilda, esse fio você pode usar em qualquer parte de decoração, tá? Qualquer decoração você pode usar. Bolsa, cadeira de praia. Quem quer fazer cadeira de praia aí, pode fazer também. Então, você pode utilizar em qualquer trabalho, tá bom? Não é indicado pra vestuário. Então, chapéu você pode fazer. E não é indicado pra vestuário, é apenas isso, tá? Aí, gente, a partir dessa carreira e adiante. A partir e adiante, ficou agora... Como é que fala? Redundante, né? O que que acontece? Lembra que na carreira anterior, eu só tinha o espaço. E já aprendi pra subir pra uma nova carreira? Então, agora não. A partir dessa carreira, nós vamos ter pontos pra trabalhar. Antes do início da próxima. Então, esse pontinho que vocês estão vendo aqui, tem que trabalhar nele. Vocês não vão emendar direto pra iniciar a carreira, tá? Aqui, eu tenho um. Só que na próxima carreira, eu vou ter dois. Na outra, eu vou ter três. Na outra, eu vou ter quatro. Por quê? Porque isso aqui, lembrando, é um aumento, tá? Então, aqui, lembra que eu subi? Ó, a diferença. Mostrando aqui pra vocês a diferença. Então, aqui, eu usei aquele método que eu ensinei pra vocês. De prender com um ponto baixo, deslizar a agulha e puxar mais um baixo. E aqui, eu prendi com um ponto baixíssimo. Olha a diferença. Então, aqui, você marca quando você faz com ponto baixíssimo. E aqui, você já não marca tanto. A cicatriz é menos evidente. Há alguma dúvida, gente? É, Ana, tem que fazer alongamento. Obrigada, Wagner. A Graça falou, você explica tão bem. Ela falou, mulher, você explica tão bem que é difícil dúvidas. Obrigada. É o poli, Gisele. A Maura tá aí me auxiliando. A Maura tá de secretário. Daqui a pouco, eu vou ter que pagar ela. Quantos milímetros? Três? Não, esse aqui é um fio de cinco milímetros, Gisele. E a Maricota falou que tá fazendo um barbante, você está molenga. Então, Maricota, no barbante, por ser 100% algodão, ele vai, ele não estrutura, né? O único que estrutura é o poli mesmo, ou a malha. Mas, no barbante, fio de algodão, ele não vai ter estrutura. Mas, você pode usar uma agulha mais fina, pra ele ficar um pouquinho mais estruturado. E vai fazer uma quantidade maior de carreiras, mas ele vai ter caimento, sim, tá? Pera aí, gente. Calma aí, Cleide. Eu vou ensinar de novo, gente, para a próxima carreira. Eu não vou dar continuidade na próxima carreira, porque a partir de agora, é só repetição, tá? Mas, o que eu fiz? Aqui, nessa carreira, a emenda, eu fiz assim, ó. Coloquei, puxei um baixíssimo, e fiz normal, subindo duas correntinhas. Tá? Foi isso aqui que eu fiz nessa carreira. Nessa aqui de baixo, eu ensinei uma outra forma de fazer, pra não ter essa emenda aqui. Então, que forma que é? Você vai colocar a agulha, vai puxar uma laçada, segurar, e vai fazer um baixo. Nessa perninha aqui, ó, do ponto baixo, você vai deslizar a agulha por dentro dela, puxar mais uma laçada, trazer para cima, e fazer mais um baixo. Ou seja, vocês vão fazer um ponto baixo duplo. Dessa forma, você não fica com essa alcinha pra fora. Você fica aqui assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Tá vendo, ó? Só que, o que que acontece? Esse aqui, ele não dá muita altura. Então, a gente começa a fazer o trabalho, quando chega aqui, a gente não vê. Então, o que que eu sugiro? Coloca um marcador, ou um fio de uma outra cor, pra indicar que esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Porque, senão, você começa a trabalhar de forma espiral, e nem vê mais a emenda. Você só vai indo, tá? Bom, próxima etapa, então. Então, você vai ter esse hexágono, perfeito, maravilhoso. você vai continuar com ele até que você tenha o tamanho desejado. O tamanho desejado, qual que é, Pri? Então, é o tamanho que vocês quiserem. Eu fiz, tirando por base, o celular. Então, eu fui pegando o meu hexágono aqui, e fui fazendo até eu ver que o tamanho do celular cabia. Gente, eu me desfaço essa capinha, tá? Eu adoro ela. Dá pra ver, né? Tá bom. Aí, na verdade, eu não acho mais pra esse modelo. Aí, ó, não sei que lado que tá pior. Peraí. Calma aí. Tá bom. Vocês vão colocar assim, ó, e vão medir. Então, vocês podem fazer como medida, como referência, o tamanho do celular. Vocês podem fazer maior, pode fazer menor. Pri, eu quero pra levar cartão. Cartão, Pri, eu quero cartão. eu tô sem nenhum cartão aqui. Mas, vocês podem fazer o tamanho de um cartão. Vocês vão pegar o cartão, vão colocar em cima, que nem esse aqui. Será que daria um cartão? Eu acho que esse aqui, deixa eu ver. Daria um cartão, sim, ó. Daria um cartão. Então, vocês vão fazer o tamanho desejado, baseado aí. Lembrando que essa minha, cadê a fita métrica? Que sumiu de novo, tá aqui, achei. Lembrando que essa minha, ela tem de largura. vinte e dois centímetros. Pra essa bolsa, foram necessárias no náutico pole, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no total. Seis carreiras com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos de uma quina a outra. Seis carreiras, doze pontos. Perfeito? Então, tudo bem, vocês podem fazer agora o comprimento desejado. Quando vocês atingirem o comprimento desejado, vocês vão cortar o fio, arrematar, e vão reservar a peça de vocês. E é a etapa que nós vamos fazer agora. Deixa só eu sair e voltar na live de novo, porque às vezes quando a gente desliga o celular aqui... Roseli falou que salsinha fica estranha. Salsinha aqui, gente. Gostei dessa dica. Obrigada. Qual o seu modelo? Ah, o meu? O meu é um M21, já é antigo, já, mas eu gosto dele. Eu gosto... Eu tenho três aparelhos aqui, mas eu não me desfaço dele, porque eu gosto dele. Ó, vamos lá. Aqui eu vou cortar o fio, vamos supor que eu atingir o tamanho desejado. Cortei o fio, já queima, tá, gente? Já dá uma queimadinha aqui pra não desfiar, porque é doido pra desfiar. Pra finalizar, então, o que que eu faço aqui? Deu o tamanho, vou finalizar. Eu vou colocar a agulha aqui, puxar um baixíssimo, normal, ó. Puxou o baixíssimo. Só que aí, eu vou vir no ponto seguinte, pra fazer o arremate perfeito. Venho no ponto seguinte, ó, por trás da peça, direita, o direito do ponto alto. Por trás, puxo essa laçada aqui para trás, ó. Ela vai ficar assim, meio estranhinha. O que que você faz? Traz ela aqui pra cima, ó. Ela tá aqui atrás, traz ela pra cima. Vem no ponto anterior dele, coloca a agulha por trás, puxa a laçada e traz aqui pra frente. E aí, você fica aqui em cima com o fechamento perfeito. Depois, você pode esconder por dentro de alguns fios, né, de alguns pontos, vai descendo, e não esquece que pra arrematar, né, adesivo instantâneo aqui por dentro, ó. Vocês abrem o fio assim, ó. Abrem o fio assim, e aplica a cola aqui dentro. Dá uma ajustada aqui, e deixa secar. Secou, corta, e vem com o isqueiro pra dar o acabamento aqui, que é pra fazer esse derretido aqui, tá bem? Maravilha, perfeita, vamos pra que parte agora? Agora, nós vamos fazer o meio hexágono, o meio hexágono. Nós temos aqui um hexágono, agora, nós vamos fazer o meio hexágono. E pra isso, nós vamos seguir, nós vamos fazer da seguinte forma. Anel mágico. faz duas correntinhas, laça o fio, faz um ponto alto, ficando com dois pontos já, tá? Vai fazer duas correntinhas de espaço, mais dois pontos altos, duas correntinhas de espaço, e mais dois pontos altos. Ficando assim. Pode fechar. Aí, ele vai ficar essa coisa estranha, que vocês vão falar assim, Pris, não é um hexágono, é meio hexágono, gente. Dá e dá certo, confia no processo. Vambora! Próxima carreira do meio hexágono agora, vocês sempre vão começar da seguinte forma, duas correntinhas pra subir, laça, no primeiríssimo ponto, ou seja, no ponto que vocês subiram as correntinhas, faz um ponto alto dentro dele, que é um aumento, tá? Então, você vai ter um aumento aqui. Então, sobe as duas correntinhas, no mesmo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, é um ponto alto, sobre ele, um ponto alto. Laça, você tem o primeiro espaço, no primeiro espaço, você vai repetir, um ponto alto, duas correntinhas, e mais um ponto alto. Vai trabalhar nos dois pontos à sua frente, então, um, e dois, sempre em ponto alto. chegou no espaço, repete. Ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto. E aqui, você tem, ao final, um ponto alto, e as correntinhas que você subiu. Sobre o ponto alto, você vai fazer um ponto alto, e lá nas correntinhas, você vai fazer dois, dois pontos altos. porque lembra que nós vamos trabalhar aumentos, também, nesse início e final de carreira? Ó. Aí, vocês vão ter que fazer o quê? Agora, aqui, vocês sempre vão continuar, fazendo aumento aqui no início, depois, trabalhando nos espaços, e fazendo aumento no final. e trabalhando em cada ponto alto que vocês tiverem entre essas partes aqui. Aqui, eu tenho uma, duas, três carreiras. Então, eu vou ter que fazer aqui três carreiras também. Eu já tenho uma, duas, eu vou fazer a terceira agora. Então, pra saber o tamanho desse aqui, basta você pegar metade aqui do seu hexágono, tá? Conta quantas carreiras você tem, e você vai replicar isso nessa outra peça aqui. Subindo duas correntinhas, laça, vira o trabalho, no primeiríssimo ponto, onde você subiu as correntinhas, você vai fazer um ponto alto. Aí, eu tenho três pontos altos aqui. Eu vou trabalhar um para cada. Então, um, acabou o fio, deixa eu soltar o fio aqui. Então, um para cada. No espaço, você mantém, então, um ponto alto, duas correntinhas, e mais um ponto alto. No mesmo espaço. para cada ponto, um ponto alto. Cinco milímetros a espessura desse fio aqui. No espaço, um ponto para cada. Então, um ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto. Segue com um para cada. E no final, trabalhe um aumento. Ou seja, lá nas correntinhas da carreira anterior. Negra, não é hora. Minha gata brincando com meu fio, gente. No último ponto aqui, dois pontos altos. Aumento. E aí, ele vai ficar assim. Então, vocês vão seguir a partir de agora, com aumentos no início, em cada quina, e no final da carreira. É só seguir pelo tamanho desejado. Nesse caso aqui, da original, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Então, para o meio hexágono, eu trabalhei seis carreiras também. Tá bom? Então, vocês vão trabalhar a mesma proporção. Aí, gente, o que acontece? Tá pronto? Não, não tá pronto ainda, não. Pode segurar aí na cadeira. Pode segurar na cadeira. Que vocês vão ver agora. O que que nós vamos fazer agora? A parte de baixo. E essa parte de baixo é muito legal. Por quê? Porque vocês podem aqui, dar a profundidade da sua bolsa. Ou seja, se vocês quiserem cinco centímetros de profundidade aqui, vocês podem fazer cinco centímetros, três centímetros, quatro centímetros de profundidade. Fazendo exatamente o que eu vou ensinar vocês agora. Bora lá. Deixa só eu confirmar um trem aqui. Ok. Primeira carreira da profundidade. Vocês vão subir uma correntinha. Opa, uma correntinha. Virou. Nesse primeiro ponto, vocês vão trabalhar um ponto baixo. Gente, não é aumento isso aqui, tá? Não é aumento. Vocês podem, ao final, contar, vocês vão ver que vocês têm a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Não é aumento, tá? Aumento seria se eu fizesse dois baixos aqui. Por quê? Porque a corrente não conta como ponto. Seria aumento se eu contasse essa correntinha. Eu não conto, ela não é aumento. Pode fazer. E por que você faz assim, Pri? Porque fica muito mais bonito, tá? Então, primeiríssimo ponto, um ponto baixo. Vocês vão seguir com um ponto baixo para cada ponto à sua frente. Deixa eu soltar o fio de novo. Ah, gente, tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Pra variar, né? Quando que eu não esqueço, né? Quando que eu não esqueço? Só que nessa carreira aqui, a gente trabalha na alcinha de trás, tá? Ó, nessa carreira a gente trabalha, mas trabalha na alcinha de trás. Então, alcinha de trás, ponto baixo no primeiríssimo ponto. E agora sim, com um ponto pra cada ponto à sua frente. Chegamos aqui nas correntinhas, nós temos duas. Pega na alcinha de trás das duas correntinhas. E vai seguindo, pegando na alcinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada. Trabalhando também nas correntinhas. É sério, gata? Hoje, o Big Boss chegou cedo. Que horas são? É. Chegou no horário. Participação especial. E vai seguir até o final. Gente, é sério, minha gata. Solta! Alguém vem pegar a gata aqui? Pega ela aqui, que ela tá brincando com o fio. Deixa ela me... Não, não pode, porque senão ela derruba tudo aqui e me derruba a mesa inteira. Você não deixa ela ser feliz também? Não, não deixa ela ser feliz. Coitada. É, ser feliz pegando meu fio? Ó. Aí, aqui no último ponto, vocês podem fazer ele normal, tá? Ou pegar também na alcinha de trás, não tem problema. Aí, ele dá uma diferença, tá vendo? Não dá, vai ter que pegar na alcinha de trás mesmo. Olha aqui. Aí, perceba que ele já faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele já faz isso aqui, ó. Que bonitinho. Tá vendo? Ele já faz a profundidade da sua bolsa. Tá vendo, ó? Para a próxima carreira, suba uma correntinha, vira o trabalho, e agora sim, pegando nas duas alcinhas, normal, normal, tá? Faz um ponto baixo para cada, inclusive no primeiríssimo ponto. Então, essa carreira é de ponto sobre ponto. Enquanto eu faço aqui, eu vou ler os comentários de vocês. A Cleide. Amo suas aulas. Estou com meu marido no hospital. Cleide. Minhas orações para ele. Que Deus abençoe. Dê a recuperação. Dê tudo que vocês precisam nesse momento aí, viu? Força e fé que tudo vai dar certo. Boa tarde, Jane. Obrigada, Mercília. A Márcia falou que tá adorando essa aula. Fácil de fazer e um lindo resultado. Você vê, Márcia? Você pode fazer a sua hoje e amanhã. Você vai estar com ela pronta. Não, Márcia. Eu não vou deixar o gato não. Sabe por quê? Porque ela me pendura nas coisas aqui, minha filha. Minha mesa vai pro chão. E no ao vivo não dá. Você sabe que eu amo meus gatos, mas no ao vivo não dá, amiga. A Ju falou que os três delas estão dormindo. Então, eu tenho quatro aqui, Ju. Um tá ali deitado ali no sofá, só que essa. O que que acontece? Essa daí, ela gosta de sentar aqui na minha cadeira. Ela gosta de ficar deitada na minha cadeira. Então, ela veio aqui achando que a cadeira é dela e veio pegar o assento dela aqui. Só que eu tô aqui. Aí, como eu tô fazendo o fio. O fio tá aqui pra baixo da mesa. E tá balançando? Ah, virou atrativo pra gato, né? Ela olhou e falou, vem que é meu mesmo. Eu gostei. Entendeu? Desse modelo. Deixa eu ver se vocês colocaram aqui pela dúvida. Alguma dúvida? A Maura concordou no cadinho. Ok. Nenhuma dúvida, vamos seguir. Então, fiz aqui as duas carreirinhas de ponto baixo. Como eu falei pra vocês, ó. Você já ganha um espaço interno na bolsa. Que nesse caso aqui... Cadê a fitamétrica que sumiu de novo? Gente, a fitamétrica tá aqui no meu colo. Achei. É guarda tão bem, tão bem que escondo até de mim mesma. Ó, deu dois centímetros e meio aqui de profundidade, tá? Alguém comentou aqui que dava pra fazer um modelo de carteira? A Maura já ouviu que o Elder tá aqui? A Roseli, que eu amei esse modelo de carteira, bem diferente, gosto de novidades. Você vê? Fica legal, né? Aí, gente, pronto. Estamos com a peça pronta aqui. Agora, nós vamos à montagem dela. Corte uma quantidade de fio que seja suficiente para a costura. Gente, vocês viram essa tesoura? Chique demais, né? Olha. Olha, vou até deixá-la aqui, porque é chique demais. Queima a ponta. Sempre queima a ponta, gente. Trabalhar com esse fio aqui, tem que ter um isqueiro do lado aí, tá? Queima a ponta. Agora, aqui, eu vou finalizar essa carreira. Eu vou fazer mais apertadinho esse último ponto aqui. E já pode puxar. Agora, nós vamos à costura. Nós precisamos entender que um lado nosso tem direito. Então, aquele primeiro hexágono que a gente fez, ele tem um direito. O outro, ele tá carreira de ida e volta. Ele não tem o direito. O que que é o direito dele, então? Essa traminha que vocês fizeram aqui, tá vendo? Ó, que a gente deixou o fio pra fora, ele é o direito da nossa peça, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar direito com... Então, como esse lado aqui é o direito, que é onde tá aquela nervurinha dele aqui. Então, ele é o direito, ó. Coloco aqui, tá vendo? E agora, eu vou fazer a costura dele. Então, você vai posicionar muito bem aqui as... Peças, ó. Tá vendo como é que eu fiz aqui, ó? Por quê? Porque ele vai vir pra cá, ó. Tá? Então, vocês vão colocar uma sobre a outra. Vocês vão falar, Pri, vai dar esse relevo aí. Mas na hora que a gente for costurar, eles vão ficar juntos assim, ó. Tá bem? Agulha de tapeceiro. Tá aqui. Pri, posso fazer na agulha... Pode fazer na agulha de crochê. Fica à vontade, tá? Aqui, eu vou pegar dois pontos juntos, tá? Então, tô olhando aqui. Só pra eu pegar, que a gente tem que pegar aqui certinho. Então, é aqui, ó. Mede bem. O que que eu tô fazendo aqui? Esse buraquinho, ele tem que ficar com esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já seguro nele aqui, porque esse buraquinho tem que ficar. E aí, eu tenho que trabalhar o ponto correspondente, que é esse aqui. E aí, no caso, vocês contem quantos pontos vocês têm, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui embaixo, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Então, eu vou trabalhar ele, seguro ele aqui. Pra eu direcionar aonde vai vir esse fio aqui. Esse fio, ele vai vir na correntinha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ele vem na correntinha. Pego ele aqui, normal. E aqui, vocês podem fazer a costura de várias formas, tá? Vocês podem fazer a costura passando desse jeito. E aí, vem por baixo. E vai passando por baixo. Vocês podem fazer por cima. Ou vocês podem fazer da forma que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu trabalhei essa alcinha. E vou pegar essa alcinha desse lado aqui, ó. Então, trabalhei essa alcinha de fora com essa de fora aqui. Novamente, pego a alcinha que tá aqui fora. E venho com a de fora que tá desse outro ponto aqui. Por quê? Porque eu vou deixar um efeito. Fazendo isso, eu deixo um efeito pro lado direito da peça. Tá? Ah, dá um pouquinho, um pouquinho, pouca coisa mais de trabalho. Dá, mas o efeito fica bonito. Mas é tão rápido fazer essa costura, gente. Quem me conhece sabe que eu não gosto de costurar. Que, ó, é bem tranquilinho, tá? E aí, vai fazendo ponto sobre ponto aqui. E aqui, onde tem correntinha também, vocês vão trabalhar no ponto também, na correntinha, né? Vocês vão trabalhar nela também. Pri, posso fazer a costura em ponto baixo? Pode. Posso fazer em ponto baixíssimo? Pode. Posso fazer na máquina de costura? Se sua máquina aguentar, pode também. Vocês podem fazer essa etapa aqui da forma que vocês quiserem, tá? Só vão costurando aí certinho. Gente, alguma dúvida? Vai ficar gravada essa live. A Roseli falando, você tá craque no zoom, menina? Você sabe que eu não tô nem enxergando? Eu só aperto aqui, vejo que aproximou e já era. Mando bala. O importante é vocês verem bem, né? Vocês estão conseguindo ver bem? Se tiverem, maravilha. Aqui eu vou até o final, só pra mostrar pra vocês. Como que fica quando a gente desvira, tá? Geralmente, eu não vou até o final. Mas é tão, como eu falei, é tão rapidinho esse aqui. A Maura já respondeu. Aí, se colocar o marcador, aí fica mais fácil, né? Fica. E aí, a Maura já respondeu. Que a Pri não usa marcador. Não uso, gente. Não gosto de marcador. Mas por que esse negócio? Eu acho ele muito útil, mas me atrapalha demais. Então, eu uso em raros casos. Por exemplo, vestuário, eu já uso porque eu preciso marcar alguma coisa ali. Então, eu uso. Mas só. Aí, aqui o último ponto. Deixa eu só desvirar aqui o fio. Que ele tá torcendo. E aí, pego ele aqui com esse daqui, que é a correntinha. Ó. E aqui é só fazer o arremate, tá, gente? Aí, vocês podem passar mais de uma vez. Aqui eu vou fazer de qualquer jeito, porque essa peça aqui, né? Não vou usar. Mas, só pra vocês verem. Fez o arremate certinho aqui. Passa por dentro de alguns pontos. Como eu falei, usa adesivo instantâneo, ó. Levanta o ponto assim. E aplica o adesivo instantâneo dentro. E aí, ó. Tá? Cortou. Queima. Conforme eu ensinei anteriormente. Feito isso, pode desvirar. A sua peça aqui, ó. E aí, o que que você tem nesse efeito aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Olha que legal. Vocês têm profundidade dentro da pochete, tá? Dentro da bolsa. Então, vocês têm essa profundidade aqui. Olha o tamanho que ficou do espaço interno. Ficou incrível. E aí, vocês têm... Pegando desse jeito que eu ensinei. Vocês vão ter nervurinha. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Então, vocês vão ter dos dois lados esse detalhe. Tá? Deixa eu tirar aqui o zoom, né? Que daí fica melhor pra mostrar agora. Olha. Viram que legal que fica? Ó. Então, fica um espaço interno super bacana. Uma profundidade muito boa. Fácil de fazer. E pra fechar, gente... Que esses fios aqui atrapalham um pouco. Depois é arrematar, né? Não tem jeito. Pra fechar, basta... Trazer sua bolsinha aqui. A tampinha, ó. Já tá com a aba aqui para baixo. E aí, vocês podem usar botão magnético. Nos dois aqui, prendendo os dois. Vocês podem usar velcro. Vocês podem usar... Fazer aqui alguma casinha de botão. Também pode fazer. Pode fazer um ponto decorativo nessa parte de cima aqui. Se quiser também. Colocar um ponto picô. Um cianinha. Também pode fazer. Porque como essa parte é de cima e ela fica por fora. Não tem problema se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, tá? Então, pra fechamento aí, vocês podem usar o método que vocês acharem mais fácil, mais prático aí pra vocês. Tá bom? E está pronta a bolsa. Olha que legal que fica. Mostrando mais uma vez pra vocês. Então, medida de 22 de largura. Essa outra minha aqui foram seis carreiras no tamanho total de 22. Então, ficou 22 por 22. Só essa parte interna aqui, que ficou um pouquinho menor. Com 11 centímetros. Mas que cabe tranquilamente o celular aqui dentro dela. Tá? Bom, deixa eu ver se essa tesoura cabe aqui, ó. E a tesoura coube aqui, ó. Tranquilamente. Tá? Então, só pra fechamento, vocês podem fazer. Alça. Alça, como eu falei no início da live, vocês podem usar alça de crochê. Podem fazer alça como se fosse clutch, né? Alça de punho, vocês podem fazer também. A alça que eu utilizei foi essa aqui da Círculo, tá? Que é a alça de chevron. Por quê? Porque essa aqui, gente, é papum, tá? É isso aqui, ó. Pegou aqui, abriu. Passa um ponto aqui na lateral. Passou ela. Vai do outro lado. Abriu. Papum aqui também, ó. Peraí. Aqui, ó. Pronto. Tá pronto. Pronta a alça. Olha que maravilha. Rápido, prático, fácil. Não quebrei minha cabeça aqui nem nada. E todos esses materiais. Tudo, tudo. Essa tesoura maravilhosa. O fio poli, adesivo instantâneo, agulha de tapeceiro, fita métrica, isqueiro, não. Agulha de crochê, agulha de tricô. Todos esses materiais vocês encontram aqui no armarinho São José, tá? Vocês encontram nele aqui. Então, vocês conseguem comprar todos os materiais de vocês nesse armarinho que é a nossa casa. É a nossa casa. Vocês não se sentem em casa aqui? Eu me sinto, gente. Isabel, vai ficar gravada. Já compartilha pra você achar depois certinho. Oi, Pri. Acabei de chegar de uma gravação. Olha, Marcela. Aí sim, hein? Correria, né? Correria que a gente gosta. Obrigada, Dione. Linda, né? Obrigada, Roseli. Isabel é o Poli da Círculo, Náutico Poli. Como posso ter acesso a essa aula? Maria, você pode salvar, compartilhar. E depois que eu terminar ela, vai ficar salvo no perfil. E aí você consegue assistir quantas vezes você quiser. Você encontra no seu perfil de forma muito mais fácil. Náutico Poli. Marina, você estava fazendo essa bolsa que você acabou de ver. Aqui não mostrei. Vai lá fazer o café. Eu vou almoçar ainda, gente. A Roseli já falou que você atrapalha sem marcador. Eu não consigo me atrapalhar. Obrigada, Cleide. Obrigada, Marcela. É lindo esse modelo, né? Ficou perfeito, né? Você viu, Zilda, a costura? Fica perfeita, gente. Esse fio é de 5 milímetros, tá? Isabel. Obrigada, Jacuí, Márcia, Miriam. Obrigada, meninas. Wagner, Lacerda, Alessandra, Zuleide, a Rose. Maura, pode deixar a tesoura aí dentro e mandar tudo pra mim. Claro. Só aumentar as carreiras, Jane. Só continuar com os aumentos de carreiras, tá bom? Pode fazer aquela bolsa enorme se você quiser. São o máximo, né, Dione? Eu também adoro. A Marcela, ela já tem três tesouras dessas. Nossa, é importante, né? Essa aí não perde a tesoura. A Wagner também já tem a dela. A Dione falou que é tesoura dos sonhos. E a Roseli também quer essa tesoura. Ainda compra, compra aí, gente. Vai ficar lindo. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Jaci, vai ficar gravado. Deixa eu virar aqui pra mim, gente. Pra eu falar um tchau pra vocês. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado aqui no perfil do Armarinho São José. Mas, se você marcar, se você compartilhar essa live, ela fica salva lá no seu perfil. Então, você consegue achar de forma muito mais fácil. Porque o que acontece aqui no armarinho? Sempre eles estão postando vários conteúdos, né? E esses conteúdos vão sobressaindo aos outros. Então, eles vão ficando lá pra baixo, os antigos, né? Então, você não acha, às vezes, com tanta facilidade. Mas, se você deixar salvo no seu perfil, você consegue achar com mais facilidade depois, tá? Roseli, estou fazendo uma cuca quase pronto. Pode mandar pra cá. Eu já como de sobremesa, já. Deixa eu ver o que mais. Vocês viram, gente, como é fácil fazer essa bolsa? Uma coisa rápida, prática. Vocês começam hoje, vocês terminam hoje. É muito, muito fácil. Se vocês terminarem ela hoje, por favor, me marquem. Marquem a Círculo. Marquem o Armarinho São José e fala. Escreve lá, assim, peça da aula da Pri. Lá no Armarinho São José. Live da Círculo. Por favor, marquem a gente pra gente ver, pra gente saber que vocês estão gostando. E é como eu sempre falo, quase em todas as lives, né? Se não é vocês, não tem porquê a gente tá aqui. Não tem porquê a gente tá ensinando, compartilhando conhecimento. Se a gente tá aqui, muito se deve a vocês. Especialmente a vocês. Não é a empresa, não é nada. É a vocês. Então, muito obrigada pra você que me assistiu até aqui. Ficou comigo do começo, meio e fim. Muito obrigada mesmo, tá? A gente se vê domingo que vem. Pelo que eu vi que não tem dúvida, só elogios. Então, ó, muito obrigada por cada elogio que vocês deixaram. Tá aqui, Isabel, ó. Tá aqui. A pochete. Acabei de terminar. Tá? Então, muito obrigada a cada uma que veio aqui e participou junto comigo. Muito obrigada, gente. Eu devo tudo isso a vocês. Por favor, bebam água. Fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê domingo que vem. Com mais uma peça e mais uma aula Círculo Produtos aqui na nossa casa. Que é a Armaria em São José. Uma excelente semana a todos vocês. Beijo. E a gente se vê por aí nas redes sociais aí durante a semana. Gratidão, gente. Obrigada. Tchau, tchau.